Oi, gente! Vamos lá pra mais um vídeo, uma dica, tá? Que eu tô fazendo aí, olha, uma xícara de água, mel, limão e gengibre, tá? Contra tosse e resfriado. Vou fazer um chá aí, com eritatucina bastante, vocês vão ouvir aí, no decorrer do vídeo, algumas tosses dele. Vamos usar esses três, quatro ingredientes, né? Contando com a água. Então, você vai separar uma xícara de água, vai pegar um pedaço de gengibre, aí eu vou usar a metade, e fala pra descascar. Então, tem que ser descascado, tá? Aí eu vou descascar e vou usar a metade. Aí depois você vai picar esse gengibre, bem picadinho, vai colocar ele na panela, depois você vai colocar, é... Coloca água, coloca o gengibre picadinho na panela, na vasilha que for, pra ferver, com uma xícara de água. Aí você vai pegar o limão, eu faço de praticamente meio limão, eu não faço limão inteiro, não. Eu corto ele em rodelinhas, até na metade, e coloco. Porque aí, isso daí vai dar dois chás, né? A metade desse gengibre aí vai dar um chá, e a metade do limão dá outro chá. Dá pra você fazer dois dias. Aí você coloca a quantidade de mel a gosto, porque o gengibre é quente, não é bom, né? Fazer ele, a pessoa toma quentinho antes de dormir, pra não pegar friagem, que não pode. E aí você coloca o mel de acordo, já é quente. Aí depois que já tiver fervida, depois, pra dar uma melhorada, se não tiver mel, pode deixar ali um minutinho, pra dar o máximo dois, a doçadinha, tá? Deu aquela fervida, aí depois isso daí é só tomar, e repetir várias vezes, e observar e a melhora da pessoa que tá tossindo. Aí depois você coloca na xícara, e coloca o mel. As instruções são essas, tá? Muito simples. A quantidade de mel, a colher de mel. É uma coisa bem rápida de fazer, rapidinho, olha. O negócio mais é mesmo, só descascar esse gengibre, que é um saquinho, e picar ele. Pode ralar também, no ralador, aí eu tô picando, a mão da gente fica toda amarelinha. Aí coloca na panela, coloca uma xícara de água, coloca ali as rodelas do limão, deixa ela ferver, ferveu, deixa sair aquele ar quente, coloca uma xícara num copo, coloca o mel pra pôr na doçadinha, e pronto, tá prontinho. É isso, gente, mais uma dica. Se tiver dica aí, gente, contra tosse, resfriada, agora que tá chegando frio, deixa aqui nos comentários também, que eu vou adorar anotar aqui, quando precisar, né? Porque eu não vou fazer isso sem ter ninguém precisando. Precisando, eu faço e trago e mostro aqui pra vocês. É isso, beijo no coração, curta, comenta, se inscreve, compartilha o vídeo nesse canal, tem muita coisa aqui, muitas dicas, eu quero dicas de vocês também, tá? Beijão, fiquem aí com o vídeo. Beijão, fiquem aí com o vídeo. Beijão, fiquem aí com o vídeo.